Vamos ver se é bom ou nada a ver. Aham, aham, configurations, volume, música, aqui tá bom, aqui tá bom, voltar, gráfico, deve estar tudo no médio, pressão cromática, saturação, litidez, motion blur tá desligado, 90 fps, v-sync ligado, cove tá 60, textura e sombra média. Começar novo jogo, fácil! Dificuldade pra quem quer aproveitar a parte do roubo sem se preocupar muito em ser pego. Normal, experiência típica de ladrão, tudo é um desafio, mas não induz um ataque cardíaco. Incondicional! O modo difícil bloqueado nas configurações. Quando for pego pela polícia, você perderá todo o seu saque. Ah não, aí é loucura. Normal, normal. Normal, a fiança custa todo o seu dinheiro, apenas um slot pra salvar. Não, não. Normal, 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 normal. Modo livre, modo história. Não, chat, que isso? Normal, né? Tá maluco? É só não ser pego? Pô, eu que vou jogar o Lander. Você acha realmente que eu não vou ser pego, mano? Na moral. Na moral. Foto engraçado. O jogo está carregando a cerca de... Não entendi nada. Você pode ativar o modo de sobrevivência, não sei o quê. Ok. Você pode atropelar as pessoas. Dois dias antes. Ok. O que é isso? Já começa assim? Recusar, responder, responder. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Você tem um minuto. Quem tá vindo? Verifique a visão da câmera. Verifiquei. Tem alguém entrando. O que eu faço? O que eu faço? Meu Deus. Acabou, bicho. Não, pera. Acabou essa... Você está vindo. Você tem um minuto. Chat, eu não entendi. Calma aí. Tá, os caras estão entrando. Ok. Consoles... Pegue suas coisas no galpão silenciosamente. Onde é que é o galpão, cara? Ah! Portão dos fundos. Ok. Ok, let's go. Ok, let's go. Eu gostei do Tutoras, tá? Ok, entrei no carro. Que isso? Não, pera. Entrar. Ligar o motor. Ok, seleciono o local. Consegui? Ah, Tutoras travado. Tranquilaço. Faço. Faço. Ele é muito travado? Como assim eu sou travado? Eu tô indo devagar, Chat. O Tutoras, calma. Relaxa. Relaxa, mano. Número privado. Ok, então você está em algum lugar profundo. Isso levou muito tempo. Olha, você é meu amigo. Eu vou te ajudar a sair dessa bagunça, mas não vai ser de graça. Você tem toda uma organização criminosa atrás de você. Deixa eu pensar no que pode ser feito. Digamos que você irrita algumas pessoas, vai ver algumas casas. Como é isso? Para começar, eu ia para 102 e roubar alguma coisa por lá. Ela deveria ser feita. Use sua crowbar para entrar. Ok. Invada o 112. Roube o suficiente para conseguir subir de nível. Chat, vamos embora. Mundinho aberto. O jogo é daorinha, cara. O jogo é bonitinho. O jogo não é feio. 112 é lá de fora. Aquela casa lá de fora. Como é que eu vejo o mapa? Tem um mapa... Ok. Novo tutorial. T. Passar o tempo. Ah, eu posso, tipo, deixar de noite ou de dia? Ok. Tem toda uma cidadezinha. Pô, da hora, tá? Eu consigo entrar no carro de novo? Eu consigo pilotar? Deixa eu atropelar essa mulher. Jesus! Puta que pariu! Peraí, 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 peraí. Puta merda, cara. Eu fui testar, mano. Meu Deus! Chat, eu fui testar. Dave speaking. Have you checked stolen rewards? You can receive a nice perks if you complete certain tasks. Well, back to stealing. Sai do carro? Não, eu tô aqui no lugar de fuga. Nossa, tem saída pra cá? Não. Como é que eu vejo se a polícia tá... A polícia... A polícia tá ali, ó. A polícia tá parada. Meu Deus, eu tô preso. Ah, não, eu tô lá. Quem falou ok? Calma. Ok. Eu tô numa propriedade privada? Não, né? Eu não tô... Eu não atravessei o portão? Ou eu tô? Eu tô numa propriedade privada? Não, né? Será que eu posso deixar o jogo despausado e ir no banheiro mijar? Ou vai dar ruim? Não vai dar ruim, né? A mulher que você atropelou ainda tá no carro. Vai logo. Tá, calma, calma. Segura aí. Segura aí, segura aí. 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 Jesus de Deus! Jesus, cara! Jesus! O que é que tá? Tá aqui, ó. Pô, e se eu... E se eu... Fazer ficar de noite? Não é uma boa? Hã? Passar tempo. Oito meselinhos, cara. Ai, capa, capa, capa. Talvez mais tarde. Eu preciso de você. Fala, Ruiva! Valeu pelos oito, mano. Tamo junto, cara. Isso é tipo GTA? Não. Está de noite, senhoras e senhores. Chegou a hora... Do nosso roubo. Roubo? Do nosso roubo. Chegou a hora... De assaltarmos uma casa. É agora. Deixa eu aumentar aqui pra vocês o som do jogo, que ele é meio baixinho, né? O que é isso? Coloque dentro microcâmera. Ok. Eu acho que eu não tenho uma microcâmera. Tá, obviamente eu não vou entrar pela frente, né? Essa aqui é a casa. Se eu subir isso aqui, ó. Nada a ver? E se eu vier por aqui, ó? Ok. Aparentemente tem uma... Eu consigo pular? Eu não pulo? Tá, calma. Calma. Do projeto? Ah, fechou. Eu vou ter que entrar pela porta da frente mesmo? Porque eu acho isso meio... Antiquado pra um roubo, né não? Ou nada a ver? É meio antiquado pra um roubo, chat? Entrar pela porta da frente? Ver se é a casa certa? Mas é claro que é. É. 102. É essa casa. É o Tutoras? Ah, então eu posso entrar pela frente, então. Arrombamento nível 1. Usar pé de cabra. Tem como eu fechar? Não dá pra fechar a porta? Eu posso dar uma pé de cabrada em alguém? O que tem aqui? Mentira. Ok, consegui grana. 15 conto no meu bolso. Meu bolso tá cheio de ouro. Eu entro pela porta da frente ou nada a ver? Chama a polícia. O quê? Meu Deus. Vou enfadir a casa. O que é isso? Usar. Isso é um cofre? Eu não tô vendo. Cara, isso é um cofre, né? Abre. 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 Não deu certo. Ok. Eu tenho uma saída de emergência. Chat, tem uma saída de emergência. Aqui é pra eu me esconder se eu preciso. Tá aberto? Será que tem alguém aqui dentro? O que eu posso roubar no banheiro? O que dá pra roubar no banheiro? Eu posso roubar o shampoo? Aparentemente não tem ninguém em casa, tá? Opa. Nada. Nada de interessante. Nada de interessante. Cara, eu tô me sentindo muito ladrão fazendo isso. Opa! Calculadora. Ok. Achei um celular. Ok. iPhone danificado. Quem guarda um iPhone danificado? Não se sente que alguém vai aparecer do nada. Ok. Quero aquilo ali? Não, não quero. Não. Não. Ok, é isso. Aqui, lavadora. Não dá pra entrar. Quer dizer, entrar não, né? O que é isso? Panela? Pega uma panela? Chat, peguei uma panela. Pega uma frigideira? Chat, peguei uma frigideira. Pega um tênis? Não dá pra ver. Passar um carro na frente. Rádio barato. Peguei. Opa! Ok. Nada, nada, nada. Nada. Aqui é a porta de entrar, né? Ok, dá pra me esconder aqui também. Consegui. 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 Muito legal. Gente, é hora de vender essa coisa para que você possa me pagar, irmão. Drive para o Pawns Crazy Joe, ele é meu amigo. Está no mesmo neighborhood. Número 115. Ok. Ok. Dirige até a casa de penhores para vender o seu saque. Ah, eu roubo, tipo, pertences e depois vendo tudo. Pode crer, entendi. Vale a pena continuar olhando a casa? Aproveitar que a gente está aqui? O vinho? Deixar a pessoa sem nada mesmo, né? Acabar com a vida dela, né? Já que eu estou... O que é isso? Ok. Tem limite de vental? Onde é que vocês falaram que tem vinho? Onde tem vinho? Cadê o vinho? Na cozinha? Mas ué. Mule. Vigideira. Vinho. Falei que tinha o vinho, porra. Vambora. Vou sair pelo mesmo lugar que eu entrei. Tudo certo. Bá, bá, bá. Ok. Ih, eu estou pesado, hein? Estou carregando coisas demais. Ah, eu vou pesado assim até o carro. Eu quero que se foda, mano. Eu não vou largar nada, não. Tem mais vinho? É, mas se eu carregar mais, eu vou morrer. Eu vou cair no chão e vou... E vou ser morto. O que é isso que eu faço? Opa, bom dia. Certo, senhor? Meu Deus, eu deixei a porta do meu carro aberta. Chato, eu deixei a porta do carro aberta. Aqui, ninguém rouba ladrão. Ladrão que rouba ladrão não tem 100 anos de perdão. Tá, é pra cá. É naquele S, eu presumo, né? Ok. É pra ser aqui, ó. Pra ser aqui. Fecha. Nossa, eu estou muito pesado, velho. Eu não consigo me locomover, locomovar. Não é no S? Claro que é, mano. É aqui, ó. Certeza absoluta. Quer ver? Como você está fazendo? Tudo bom, meu amigo? Interagir. Mano, eu vou vender tudo. Será que eu fico com alguma coisa, Chad? O que vocês acham? Eu fico com alguma coisa? Algo vai ser útil pra mim? Um iPhone danificado vai ser útil? Um bule. Uma torradeira. É bom ter uma torradeira, né? Um rádio. E se eu ficar com o vinho e beber o vinho? Nada a ver? Vender tudo. Não, vender tudo. Tudo. Meu Deus, ele não vai clicar no tudo. Viu? É assim que funciona. Guarde o dinheiro. Vai ser rentado para o seu novo esconderijo. Eu preciso algo do 104. E para entrar lá, nós precisamos de um drone. O que acontece, o cara do 103 pediu um drone recentemente. Aprenda como marcar pessoas. Nós temos que descobrir quando ele vai para o trabalho. Modo de sobrevivência. Todos do horas. Lanterna. R para a lanterna. Passar o tempo. Microcâmera. Modo de sobrevivência. A gente tentando ajudar ele, só ignora? Desculpa, chat. O que vocês estão falando, mano? Pode falar. O que vocês estão falando? O que vocês estão falando? Agachar, não sei o que. Blá, blá, blá. Como é que é a habilidade de marcação, chat? Dar uma olhada. Você pegou o vinho aberto? O que? O que? Você pegou a frigideira e deixou o vinho aberto? É isso que vocês estão falando, eu jura? Habilidades. Carteira batida. Qual que é a de marcação, mano? Audição. Correção. Destaque. Ampliação. Negociador. Chat, qual é a de marcação? Aqui. Aprender. Marcação apreendida. Fechou. Vá até o local marcado. Às meia-noite. Não, cinco horas. Três horas. Estou ficando em algum lugar visível em 3 p.m. 1500 de militares. Espere no parqueiro. E então vá para o local que eu marcou para você. Ok. O hotel é o local marcado às 3 horas da tarde. 15 horas e 3 horas da tarde, né? Eu estou maluco. Não, eu estou certo, né? Eu estou certo. Deixou o vinho fechado? Meu Deus, vocês estão cismando ainda com o vinho fechado, mano? É só um vinho, chat. É só um vinho. Foi a minha primeira casa que eu roubei. Eu nunca roubei uma casa na vida. Me perdoa. Se eu nunca tenho roubado uma casa na minha vida. Nunca roubei uma casa, porra. Thief FM. Estou roubando a melhor música apenas para você. Porra! Ó, bati meu carro, ó. Curso do reparo. 31 conto. Vou botar na conta de vocês. Tomar no cu, cara. Acabei com o meu carro, mano. Puta merda. Puta merda. Onde é que é o local marcado? Ali é o local marcado. Ah, entendi. Não, entendi. 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 Eu vou colocar meu carro aqui. Calma. Aqui. Opa! 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 Ok. Aí eu vou acordar... Dormir. Você tá bravo? Eu quero que vocês se fodam, só isso. Sigo todo o respeito do mundo, né? Fecha a porta. Rápido, rápido, rápido! Rápido. 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 Ih. Eu tô em cima do bagulho. Meu Deus. Eu tô em cima do bagulho. Tá jogando ele? Eu tô vendo ele. Eu tô vendo ele. Tô vendo ele. Tô vendo ele. Tô vendo ele. Agora, faça um plano. Você vai ver os próximos destinos. É uma habilidade muito útil. É uma habilidade muito útil. Ok. Entre no modo de planejamento. Observe o inquilino marcado e pressione o botão. Modo planejamento. Veja, isso te salvou a necessidade de ler o diário. Minhas fontes dizem que ele vai deixar a casa às 5 horas. Há um problema, mas. Você não pode entrar com a corbora, porque o cara tem um alarme de som. Vai ser tricotado. Você tem que aprender a procurar. Drive para o seu novo hideout e cheque o computador. Eu tenho uma tarefa para você, que vai ganhar um pouco mais experiência. É mais complexo do que eu pensava, tá? O jogo tem um... Um cheiré bebel, chat. Ele vai sair para a rua aqui às 5 horas da tarde. Ele me viu? Ele sai às 4. Não, ele chega aqui às 5, ó. Fora de casa. Chat, onde é que é o meu esconderijo? Sai da área e vai para o seu esconderijo. Deixa eu sair da minha área aqui. Parece ser bem legal. Eu gosto de joguinho assim... É... Complexo. Eu gosto. Aí. Ai! Cadê? 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 Chat. Vê se pega o vinho dessa vez. Meu Deus, cara. Pô, eu nunca vi alguém se esmatando com o vinho. O que é isso, mano? Atravessa a linha? Talvez as pessoas vão deixar a casa para algum festival estranho. Feliz de cobertura. Ah! Entendi. Não é essa casa legal? Apenas me pague o aluguel semanalmente e você está bem. Você vai ter algum dinheiro. Você pode fazer repairs no renovador de casa. Vê no computador. Eu tenho que mostrar para você no seu novo mundo. Essa casa é minha? Eita, chat. Pega. Ó. O que é isso aqui? Interagir. Saque. Essa casa aqui é minha, ó. Quer entrar? Quer conhecer? Não. Quer conhecer? Quer conhecer? Ela está meio acabadinha. Agora parando para notar. Usar o painel. Está meio acabado. Isso. Pé de cabra, lanterna e os caralho. A minha lanterna é no F, né? Ok. Ok. Usar o computador. Ah, eu tenho uma caminha da hora, mano. Verifique as câmeras. Ah. Tá, pera. Dá para verificar a câmera porque alguém vai entrar aqui alguma hora, né? Né? Alguém vai invadir minha casa, né? Não vai, não? Não vai, não? O que é isso? Ovo de Páscoa encontrado. Eu tenho mais habilidade para gastar? Não. O que é isso aqui? Bateria. Preciso de um XP. Não, não tenho. Aqui no meu banheiro. Eu consigo tomar banho? Não. Não consigo. Ah, vamos no PC aqui. Caralho, pega o meu PC. Veja o ferro de ferro de ferro. Quando você ganha experiência, melhores ferramentas serão disponíveis para você. Confira Stallgear. A medida que você ganha experiência, ferramentas melhores estarão disponíveis para você. Ok. Esgotado, esgotado. Micro câmera. O que eu tenho que comprar, chat? Esqueci. No RobTips, você pode comprar informação sobre casas. Meu Deus, que... No RobTips, você pode comprar informação sobre casas, locais, camadas de segurança, camadas de segurança, rotinas de serviço, etc. Pegue toda a informação sobre 102, livre de carga. 102 FM? Eu vou voltar lá, então. Por causa de pilhagem, deixa eu ver. Ah, eu tenho tipo informações sobre a casa. Cada casa aqui. Entendi, entendi. Entendi. Comprar. Olha lá, Black Bay. Você pode vender itens que você roubou por lá. Você pode vender os itens que roubou por lá. Então, mantenha um olho. Vai para o inferno, neighbor. Como eu disse antes, você precisa mais experiência antes de aprender o lockpicking. Acerte o trabalho em 102. Como eu disse antes, você precisa de mais experiência antes de aprender a arrombar as fechaduras. Aceite o trabalho no 102. Hello neighbor. Qual que é o trabalho? Assalto. Qual que é o trabalho? Aceitar. Destrua a janela. Casa abandonada. Esse é meu trabalho? Espera aí. Casa abandonada. Esmagar algumas coisas. Esmagar? Boa, você tem que fazer isso. Você pode procurar outros sites. Há muitas, mas não é crucial para nós agora. Pegue do PC quando você está pronto. Sai do PC quando estiver pronto. Pô, da hora, mano. Tá, eu tenho que destruir a janela e esmagar alguma coisa. Ok. Quando você roubou coisas e completou os trabalhos, você ganha experiência. Com suficiente experiência, você pode aprender novas habilidades, como o lockpicking, que é necessário para se romper em 103. Entendi. Pegue no 102 e complete o trabalho que você acabou de aceitar. Deve ser bastante fácil. Deve ser bastante fácil. Ah, entendi. Alguém nervoso? Não. Estou bem tranquilo. Cadê meu carretes? Ah, estou bem tranquilo. Gambito esmaga? É... Aqui. Qual é o seu trabalho? Assalto. Ah, mano. Eu estou sendo um bom assaltante, não? Acho que eu estou sendo, né? Sam, roubando a melhor música apenas para você. Ou nada, velho. Estou sendo um ótimo assaltante, né? Não? Como não? Tá, ainda não foi preso. Você tem um bom ponto. Meu Deus. Meu Deus. Não! Não! Me ajuda aqui, moço. Empurra aqui. Me ajuda! Oh, mano. Foda, cara. Por isso que eu digo, cara. A vida de assaltante não é fácil. Não é para todo mundo, não, cara. Não é para todo mundo, não. O cara acha que é fácil, mas não é fácil, não. Tem que ter um... Tem que ter um Q a mais, tá ligado? Não é tão simples, não, para ver essa porra. O que eu vou ter que fazer aqui? Hã? É, destrua janelas. Toma! Toma! Ok. Concluí um. Entre lentamente. Ok? Esmagar algumas coisas. O que eu posso esmagar? Jesus. Estourou meu ouvido. Calma aí. Nossa Senhora. Ah, posso pegar isso. O que mais que eu posso quebrar? O que mais que eu quebro? Na rua? Jesus. Jesus. Oh, não. Oh, não. Fui. Ok, ok, ok. Todo mundo tranquilo, todo mundo tranquilo. Estamos bem, estamos bem. Pula, filho da puta, pula. Ah, dá pra sair aqui. Ok. Tem uma pá aqui. Por que tem uma pá aqui? Dá pra cavar aqui? Dá pra enterrar um. Ai, Jesus of God! Jesus! O que é que ele está aqui? Ele está aqui, agora ele está morto. Ele está ali. Ele está ali. Está indo embora. Está indo embora. Eu acho que eu tenho esse perifoda-se. Eu preciso, eu preciso. Arrombamento. Aprender. É isso, né? É isso, consegui. Ok. Fechou. Bom, irmão. Pega o seu telefone e faça um bom, básico, ferro de lockpicking. Você pode comprar no seu PC também, mas seria um gasto de tempo para dirigir lá. O que é que ele está aqui? Setinha para cima? Pô, o meu teclado não tem setinha para cima. O que é que eu faço? Hein? O que é que eu faço? Meu teclado não tem a seta. Sento na graxa? Choro? Eu choro? E se eu atravessar aqui? Ele vai me dar a opção de... Ah... Ah, vamos embora, né? É mais fácil. Eu já estou do lado. Como não? Meu teclado é aquele pequenininho. É esse aqui, ó. Paguei. Eu vou ali rapidinho e compro. Compro aqui. É... Compro uma ferramenta básica de arrombamento. Onde é que eu faço isso? Se eu fosse comprar um arrombamento. O arrombador. Um arrombado. Ferramenta básica de arrombamento. Comprar. Minha fotinho aqui. Agora que eu vi. Tchati, olha a minha fotinho aqui. Eu sou um ladrão. Eu tenho 600 dólares, tá? Eu tenho 600 dólares. Então, você tem o aluno. Você pode praticar com a fechadura se quiser. Praticar é sempre bom. O que praticar, irmão? Me respeita. Roube o drone. Ele é grande. Então, você não vai perdê-lo. Só se pergunte para verificar seu diário. Ok. Posso vender o meu coisa que eu peguei ali no quarto? Onde é que vende mesmo? É aqui? Não. Onde é que vende? É aqui? Não. Onde é que vende? Onde é que vende? Aqui? Não. Eu aqui de novo. Aqui. Não. Aqui. Não. Esqueci onde vende. Com o cara. Mas tinha outro lugar. Dava para vender aqui em casa. Ele tinha falado. Que dava para vender aqui em casa. Alterar cor. Ó, dá para... Procurado. Eu lembro que ele falou que dava para vender em casa, mano. Do lado da cerca. Ai. Quem falou isso aí? Agronerd. Eu te amo. Sabia? Sabia que eu te amo? Nada a ver. Invada o 103. Rubio o drone. O inquilino está fora depois das... 5 da tarde. Ok. Depois das 5 da tarde ele vai estar fora. Ah, vamos embora então, né? Opa. Ok. Vamos embora. Como é que eu sei que hora que é? Nossa, é 3 horas da manhã. Calma, eu preciso parar num lugar. Por favor, não tranca o carro de novo. Aqui. Aqui. Ele vai estar depois das 5, né? É isso? Aqui, dormir. Calma, já é 5 e 20. É sério isso? É sério que já é 5 e 20 da tarde? Se eu deixar o meu carro aqui na frente é muito na cara? Acho que eu vou roubar a casa, não? Aumenta o brilho? Como é que eu faço isso? Ele literalmente estava saindo. Brilho noturno. Vamos ver se melhor agora. Melhorou alguma coisa ou não? Está melhor, chat? Está melhor? O cara vazou já, né? Cadê ele? Ele veio para cá? Ele já vazou, né? Eita, como é que eu faço isso? É, eu realmente tinha que ter praticado no outro. Chat. Chat. Tem como eu voltar? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Tutoriais. Cadê o tutorial de arrombar? Tem algum arrombado no chat para ajudar a gente? Sacanagem, estou brincando. Foi brincadeira, foi brincadeira. Essa foi brincadeira. Lanterna. Fugindo das polícias. Fudeu, eu não sei arrombar. Ah. Calma. 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 Alô? Ah, pois é. A noite está bonita, né, rapaz? Aí é foda, né? Fudeu. Calma, vem comigo. Calma. 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 Chat, não sei... Quebrei a lockpick. Eu quebrei a lock, foda-se. Eu quebrei a lock, foda-se. Eu quebrei... Eu posso arrebentar o... É uma boa também, né? Eu posso, né? Usar o pé de cabra. Jesus! Calma, calma, calma. Calma, calma. Meu Deus. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma. Abre essa porra, filha da puta! Estope, me arrola na sua boca, seu desgraçado. Calma. Caraca, que que eu fiz, chat? Nossa, eu fiz muita cagada agora, mano. Nossa, que porra que eu fiz, cara. Caguei a gameplay. Nossa, eu caguei a gameplay muito. Nossa, eu viajei, mano. Caralho, chat. Ah, mano. Eu fiz tudo errado, chat. Não era pra eu ter feito... O cara faz barulho pra roubar. Ô, mano, na moral mesmo. Com tudo respeito. Com tudo respeito. Certo, tá quase. Meu Deus, o vizinho já vai voltar. Caralho, eu sentei na graxa, né? Eu sentei na graxa ou não dá ver? E se eu matar o vizinho? Eu posso fazer isso, não? Nossa, eu nem notei que tinha uma porta aqui, mano. Cara, eu só preciso roubar um drone. Dá tempo, mano. Não, ele já voltou, já. E se eu tentar roubar o drone com ele na casa? Vai dar ruim, não? Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Oficiência está em casa. Você tá de brincadeira, cara. Como é que ele me viu? Ele tem câmera no cu. Como é que ele me viu? Impossível, impossível. Tem como eu fugir? Me esconderijo. Eu achei que não ia dar de fugir. Enquanto isso. Tem como eu dormir e acordar no outro dia? Chart, vem comigo. Eu sei a solução. Eu sei a solução. Eu vou acordar... Eu vou acordar... 4 horas. Caralho, dormi muito, né? Ferrei no sono. O que é isso? Voltar. Acordei. Aí eu entro aqui. Aí eu venho... Esqueci onde que era, chat. Aqui? Aqui. Ferramenta básica. Comprar. 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 Pronto. Tenho 4 agora. Eu quero ver agora se não vou conseguir arrombar aquela porra. Vamo lá. Entrei. Entrei. Pra cá. Agora vai, hein? Ele viu que a casa dele tava arrombada? Ah, porque ele tinha chegado naquele segundo em que eu cheguei ali. Faz sentido. A música é só para você. Você é inteligente, né, chat? Às vezes vocês pensam. Às vezes vocês usam a cabeça, assim, de verdade. Pra pensar. Né? Mó da hora isso. Cara, eu vou deixar meu carro estrategicamente. Aqui, ó. Aqui, ó. Comprou a Loki? Comprei pra caralho. Comprei 4. É ele vazando ali, não. Ok, ele vai abrir essa porta. Ele tá ali dentro ainda. Vou ficar aqui, ó. Tenho um pouco suspeito. Ó. Ó. Vai sair. Cara, ele sumiu. O que é isso? O cara é um deus. Ok, está aqui. Vamos lá. . 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 O que é isso aqui? Pra rumbar. Pé de cabra. Tá a roubar muito alto. Rouba baixo, negue. Eu esqueci que não pode usar pé de foda-se, mano. Tchati, eu esqueci. Tchati, eu esqueci que não pode usar pé de foda-se. E aí? Tá com o pé minha, é? Tá com o pé minha agora que não dá pra usar, mano? Caralho, velho. É? Tchati, tchati, tchati. Tá safe, tá safe, tá safe, tá safe, tá safe. Tá safe, tá safe, tá safe, tá safe. Tá safe, tá safe, tá safe, tá safe. Se é pra fazer coisa errada e faz do jeito certo, sem fazer barulho... Fazer coisa errada só porque eu tô assaltando alguém. Só por isso. É, vá até a... Vá pra casa e compre um módulo de desativação de câmera. Drone net. Mostrar atualizações. Modo de desativação de câmera. Trezentos conto? Caralho. Eu tenho um gatinho. 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 10 reais no Pix agora Eu vou macetar esse gato na porrada 10 reais no Pix agora E o que eu vou macetar esse gato na porrada é brincadeira Eu vou quebrar a cara desse gato Eu vou matar ele Ele vai virar Ele vai virar Ele vai virar alguma coisa Que não é mais um gato Ele tá gritando Pedindo ajuda Ele está gritando Me ajudem Me ajudem Ele está gritando Me ajudem 10 reais no Pix Eu vou quebrar a cara desse gato Mas eu vou tentar dar uma porrada Será que dá certo? Agora sem meme Será que dá certo? Eu tô com medo Mas ao mesmo tempo eu quero testar Não tem coragem Eu não quero machucar ele Mas eu quero testar se dá certo Que susto Que susto Ok Aparentemente Ele não sofre danos Tá suave Tá suave Tá suave Eu vou tirar a música do jogo E vou deixar uma música Gostosinha de fundo Tchau filho Chat Cumpre todas as informações Da 104 Ok Ok Duas câmeras Uma no portão da frente Duas câmeras Uma no portão da frente Outra atrás Janela lateral está aberta Rotinas do Inclino Foram reveladas Rotinas do Inclino Foram reveladas PC na sala principal Receptor Na área Do armazenamento Fone de ouvido Em um gabinete Em mim? Então Duas pessoas Na 104 Mas Elas vão sair Em um certo momento Você deve Veja o seu jornal Vá lá Desabora a câmera Na entrada Com o seu drone E eu vou chamar Para o seu próximo passo Pega não Fica lá né E você Aparentemente sim Bem assim chat Bem assim Nossa Pega essa vibe Chuvendinho Chuvendinho O que é isso? O que é isso? Filho da puta Ai seu filho da puta Sai do carro Sai do carro Sai do carro Fudeu 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 Eu preciso pegar um donut Vá para a prisão O que isso significa? O que acontece Se eu vou para a prisão? Recarregar Salvar Nossa Vai voltar da onde? Vai voltar da onde? Você pode fugir Você pode fugir da prisão Ah GG Voltou daqui Cara filho da puta Mano Só porque eu parei Na frente do carro dele Com o pé de cabra na mão De madrugada É motivo para Chamar a polícia Não Eu acredito que não Ok Parei aqui Sabe qual música é bom Vou botar agora? Agora Opa! Tem uma caixa de cartão com minha coisa dentro. Os cobertores deveriam mandar para mim, mas ainda está lá. Está com medo, então, coloque-a no seu tronco e traga-o de casa. Roube a caixa de papelão. Mas eu não tenho que desativar as duas caixas de... As duas câmeras? Só desativei uma. Roube uma caixa de papelão e leve para casa. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Por que eu não consigo desativar essa? Calma aí? Calma aí? Calma aí? Calma aí? As segundotextoiro. Cadê a galera da casa, mano? Shhh, 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 shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh. Mentira que eu tenho que levar na mão. Soltar item. Soltar item. Posso dar mais uma olhadinha na casa ou vai ser muito errado da minha parte? Verifique as câmeras. Caralho, roubei um PC. Ah, não dá. Acabou a caçua. Acabou. Desculpa. Deixa eu vazar. Vou vazar. Como é que eu... O cara tá virando aqui. Não dá pra levar os dois ou dá. Não para aqui, não para aqui. Passa reto. Porra. Calma aí. Eu vou matar ele. Eu vou matar. A culpa não é minha. Se o cara apareceu na hora. Porra. Eu tava... O que eu vou dar ali de... A filha da puta. Abre. 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 Vem. 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 Rápido. Vem. 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 Meu Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, eu acho que você tem a caixa e não caiu de sua truque. Abre como um homem normal faz, com uma faca. O que está dentro deve ser um mistério. Leve-a para mim via Black Bay, uma vez que você tenha. Soltar. Eu preciso de uma faca, né? Onde é que eu tenho uma faca? Na cozinha? O que é isso? Alguém tem uma faca aí? Alguém tem uma faca? Eu acho que alguém tem uma faca para emprestar? Alô? Alguém tem uma faca aí? Abre a caixa e envie o conteúdo via Black Bay. Será que é aqui? Ah, eu acho que é aqui, mano. Viajei, viajei. Verde a linha. E como é que eu tiro daqui? Ah, eu fiz cagada. Não consigo tirar daqui. Chat. Chat. Alô? Calma, calma, calma. Eu já sei, eu já sei. Eu vou dormir. Vou acordar de manhã cedo e vai desbugar. Quer apostar? Ó, desbugou. Quer ver? Quer ver que desbugou? Ó. Nossa, é no outro lugar ali, mano. Chat. Chat. Carregou o salvo automaticamente. Por favor, que tenha sido depois do roubo. Por favor, depois do roubo. Graças a Deus! Ok, eu assumo que você tem a caixa e ela não caiu da sua trunca. Abre como um homem normal faz, com um pedaço. O que está dentro deve permanecer um mistério. Leve-a para mim via Black Bay, uma vez que você tenha. Drogas? Chat é droga... Eu roubei drogas. Chat, eu roubei drogas. Pacote preto. Eu roubei drogas. Black... Não, como é que era o nome do aplicativo? Black Pay? Aqui. Ahn... Ok, como é que eu faço para... Espera aí, era Black Pay mesmo? Envia o conteúdo via Black Pay. É, Black Pay. Eu roubei drogas. Black Pay. Outros. Pacote preto, enviar. Foi. Great, você está realmente me ajudando agora. Eu vou ter certeza de me pagar isso. Há algumas coisas mais, mas. Eu preciso que você plantar um pacote em 1h10, na sala de cama. Cuidado, mas você não pode ser visto pelo cara. Acho que eu vou pegar algo para comer. Ih, deu. O que vocês acham? E aí? Posso abrir um joguinho da hora? Mas eu curti também, velho. Eu salvei? Salvar. Salvou. Joguinho bom.